Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. Primeira pergunta para o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista. É verdade que o glaucoma é a doença que mais causa cegueira? Como essa doença aparece? Dr. Claudio, bom dia! Bom dia, Maíta! Hoje nós vamos falar sobre glaucoma. Glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. A primeira é o diabetes e a segunda maior causa é o glaucoma. Glaucoma é uma doença do nervo óptico que evolui para a perda da visão. Todos falam, doutor, o glaucoma não é doença da pressão? Também é conhecida como a doença da pressão. Mas existem glaucomas que não têm pressão alta e a pressão é normal, é até baixa às vezes. Então glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta. O fato de você não tratar ou não controlar essa pressão, você pode levar à destruição do nervo óptico. Então, todo e qualquer paciente que tem história familiar de glaucoma, descendente da raça negra e mulher, tem uma incidência maior de desenvolver a doença. Se você sabe que alguém da família tem glaucoma, você deve procurar o oftalmologista e fazer uma consulta oftalmológica. E relata que na família tem história familiar de glaucoma. Todos os pacientes, a partir dos 30, 35 anos, devem passar por consulta. E nessa consulta vai se verificar a pressão do olho, mas vai se avaliar o fundo do olho. Porque muitas vezes você tem pacientes que têm a pressão normal e o nervo óptico já está sofrendo com a doença glaucomatosa. Então glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta. É a segunda maior causa de cegueira e se não controlar essa pressão, perde a visão. Doutor, o glaucoma tem cura? Não, não tem cura. Tem um controle, tem uma prevenção. E como é feito? Com colírios. Hoje nós temos colírios altamente capacitados e qualificados para reduzir essa pressão. Nós temos técnicas cirúrgicas convencionais, temos técnicas cirúrgicas a laser, temos tubos especiais para poder reduzir essa pressão e danificar menos o nervo. Porque se o nervo já está doente e a pressão dentro do olho começa a aumentar, ele fica mais doente. Agora, muitas vezes os casos em que a pressão é normal e você não tem como reduzir mais a pressão, esses são os casos mais complicados. Então glaucoma é algo que deve ser controlado e pesquisado o mais rápido possível. Procure sempre um oftalmologista. Ele é o profissional qualificado para cuidar da saúde dos seus olhos. Hoje é um dia especial, porque amanhã é o dia dos pais. Parabéns a todos, que Deus os abençoe, que dê muita sabedoria e luz. E agora especial também, porque hoje é aniversário da Maíta. Não me convidaram para comer bolo, ninguém me chamou para a festa, mas eu já estou dando parabéns para você. Que Deus te abençoe, que você continue assim. Saúde para você, para sua família toda. Que você continue essa pessoa iluminada, alegre, que nos trazendo alegria a cada semana. Um abraço e um beijo para você. Fiquem com Deus. Obrigada, Dr. Claudio. Mas cadê o bolo, né? Eu estou esperando um bolo surpresa. Olha só, mas você está mais que convidado para a festa de 15 anos do programa Por Você, onde nós teremos muitos motivos para comemorar. E aí sim, a gente vai comer bolo. Obrigada sempre pelo carinho, ok? Agora a gente vai para a segunda pergunta, que é para o cardiologista. E quem responde é o Dr. Claudio Bon Giovanni. Gostaria de saber por que o frio aumenta o infarto e como podemos prevenir. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. Bom dia, seus telespectadores. Respondendo a pergunta, se no frio aumenta a incidência de infarto, deixa eu só fazer uma explicação. O ser humano é um animal homeotérmico. Independente da temperatura externa, a temperatura corporal tem que se manter entre 36 e 37 graus. Então, no frio, o trabalho cardíaco aumenta. O coração tem que trabalhar mais para as demandas metabólicas aumentadas para nós mantermos a temperatura. Além do que, no frio, a viscosidade sanguínea aumenta. O sangue fica um pouquinho mais grosso. Então, o aumento da viscosidade do sangue, mais o aumento do trabalho cardíaco, isso numa pessoa que já tem alguma doença pré-existente, quer ela saiba, quer ela não saiba, aumenta a incidência de complicações. No inverno, é comum a gente ter mais descompensações de doenças cardíacas. Por exemplo, ter maiores crises de hipertensão, quadro de infarto, de AVC. Então, é muito importante no frio as pessoas tomarem com rigor os medicamentos de hipertensão. Às vezes, tem gente que durante os dias de muito frio tem que fazer uma adequação da medicação anti-hipertensiva. É importante que procure o seu médico e faça esse ajuste de medicamento. E nos dias que tiver muito frio mesmo, que não faça exposição, que não faça caminhada, e que fique quietinho em casa, evitar fazer caminhada, exposição a dias muito frios. Mantenha-se sempre bem hidratado, porque no frio a gente costuma não ter sede. Então, é importante tomar bastante líquido, mesmo no frio, para o sangue não ficar muito viscoso. Então, é isso. Existe uma incompatibilidade de saúde entre o sistema card circulatório e o frio. No frio, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, essa é uma pergunta boa. Estou sabendo que é aniversário da nossa chefe aí, né? Então, vou cumprimentá-la, desejar para ela um feliz aniversário, que Deus abençoe e continue dando a ela essa tranquilidade, esse sorriso e essa alegria que ela tem, para que esse programa possa ficar por muitos anos aí no ar, com o apoio de todos. É isso aí. Obrigada, doutor Cláudio. Obrigada sempre pelo carinho, pela atenção, pela participação. Todos vocês são muito especiais, para mim e para o programa. Obrigada, doutor Cláudio.